Tem porra e ninguém me ajuda É o Tato da parte de pôr um crocodilo esse, ninguém me ajuda Ai cara putz, mexe ai pô Deixa ela vai enrolar nele de novo A cara que vai querer sair Ele queria que ela saia e já era Ai o Tato falou que alguém tem coração Ninguém me ajuda Putz da puta, nem fez dar um pulinho ai pô Não, mas ele pulou e ela arrastou Se ela pegar a cabeça da coisa, ela vai Olha o tamanho da rama Olha o tamanho da rama Olha os gulhos Caralho, mais uma ali Tá mordendo, é mordendo pra passar Ó tem outra ai, sai do seu Olha o Tato, agora vai reagir Olha o Tato, olha o Tato Olha o Tato, olha o Tato Ele vai nem pro lado dela Olha o Tato Olha o Tato Olha, olha o Tato Olha o Tato Olha o Tato É o campeão brasileiro que vive. Bata leão! Não bata leão nele! Correu, mas que pesca!